Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho dos bastidores do trabalho da Fernanda Fiscal do Consorio. A gente tem um workshop Pocket aqui no escritório daqui a dois dias de style na prática, onde um grupo pequeno de mulheres vai aprender comigo como multiplicar o seu armário real. E ele é um super mão na massa, prático, então eu preciso produzir looks, peças, escolher peças para exemplificar os conceitos que eu vou explicar a esse grupo de alunas. A gente vai descer aqui no shopping, temos uma loja parceira nesse trabalho, que é a Lely Blanc, e a gente vai produzir um workshop com as peças da loja. Bora lá! E aí eu peguei uma parte de estampada. Aí eu vou no círculo e olho como é que está a harmonia de cores dessa estampa. Tem laranja com verde. Para fazer harmonia cromática falta violeta, aí eu peguei uma parte de baixo violeta. E essa aqui também coordena o papel de sol de laranja que a gente tinha pego. E eu, por exemplo, poderia trazer aqui nessa composição o violeta no batom, uma pulseira. Então esse é o que a gente vai formando esse armário que funciona de várias maneiras, né? É pensando as peças que se coordenam entre si. Esse aqui tem uma coisa interessante também, que ele faz uma mistura de textura, né? Você vê que é um monocromático, um tom sobretolo, mas traz um efeito de... Dessa diferença de cor, parece que a peça cresce, né? Implica com o efeito chapado. Então hoje esse tempo vai ter quatro partes de baixo e uma questão das coordenações é partir em telas. Peguei uma peça única, o macacão. Todo mundo fala que tem muita dificuldade de versatilizar, então a gente também vai usar. E agora produzi com a terceira peça, cintos, acessórios, lenços. Usando todos os recursos e estéticos para fazer as produções de embeca. Vamos lá! Bom, essa saia verde faz o monocromático com o cardinal funcionando como blusa. Com a blusa vermelha, cor oposta. Com amarelo as pessoas não gostam porque remete a Brasil, mas é a cor vizinha. O que eu gosto de fazer é trazer... Esse aqui é um amarelo bem da bandeira do Brasil, mas esse verde ele foge, tá vendo? Esse é um verde bandeira, mas esse aqui não. Então isso aqui dá super pra usar e aí o que a gente pode fazer é trazer uma terceira peça pra deixar um pouco mais sóbrio, né? De repente num cinza, até num marinho. Aqui tem uma terceira peça azul. E aí todas as cores, né? Um, dois, três, quatro. Laranja tá aqui. Cinco, seis. Essas cores coloridas. Agora, ó, você viu que depois que a gente fez as coordenações, a gente tá começando a criar, a usar os acabamentos, né? Então, cinta é acabamento, acessório é acabamento, lenço é acabamento. Ó, isso aqui é um escarpão clássico, né? Que fecha assim, arredondado. Isso aqui, ó, é um sapato de gás, que é bem aberto, só que chama gás. No piaço que tá mais aberto, isso mostra mais pele, então a sua perna fica muito mais alongada, traz um toque também de ousadia, né? Não é o clássico. É uma pitadinha de ousadia. Tá super legal, é uma forma de modernizar o clássico sem perder a formalidade. Isso aqui também, detalhes, né? Do sapato que tiram ele do modelo tradicional, dá um toque de modernidade sem você perder a formalidade. Pode ver, ó, a faixinha faz esse mesmo efeito, o salto de madeira faz esse mesmo efeito. Então aqui a gente tem vários escarpões, mas todos eles têm alguma coisa que deixa ele um pouco mais moderno. Então é clássico, porém é atual, que leva pra uma mulher contemporânea. Bom, acabamos dessa produção. Por hoje é isso. Eu selecionei partes de baixo e partes de cima, que se coordenam entre si. Ao todo, pelo que eu vi ali, são quatro partes de baixo e tem dez partes de cima, que isso faz 40 looks. Todos usando cor colorida, todos cheios de interesse visual, ao mesmo tempo brincando com várias formalidades, com várias situações. Acho que as alunas vão curtir. Depois a gente mostra mais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.